Eu não pedi a válvula, o Chico não pediu a válvula, eu estava a válvula com o Chico. Eu passei para baixo! A ver, a culpa é tua válvula! Toma porca! Rua! 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 Foste mesmo, é que foste mesmo! Eu vi alguém levar a vermelho e depois expulso! Visto isto! Não podes ver as pessoas a levar a vermelho? Não. Falta de educação. Também expulsão hoje. É o festival da canção, é? Festival da canção... O Chico, como queres? O Chico estava-se a deitar com o Fiscal do Inho. Já está a segurar o Fiscal do Inho. O Chico deitou-se ali ao pé do Fiscal do Inho. Veja lá se estas bobas estão dentro, para fora de jogo. Sem Aック. Phper! Ui! Não usa muito o Chico deit video. Tão rapido! Mas não tenho잖아요. Estou a ter lutado. Foi muito a boa! Olha esta. Vamos gravar esta! Belém!